Nunca vi uma mensagem que descrevesse tão bem esse pesadelo pelo qual ainda estamos passando. Não há nesse artigo uma só frase mentirosa. Pelo contrário, todas elas são verdades incontestáveis. Parabéns, doutor Caio Lucas, o homem que esteve à frente desta nação e não teve coragem, nem competência, nem vontade para implantar reforma alguma neste país. Pois as reformas tributárias e trabalhistas nunca saíram do papel. E a educação, a saúde e a segurança ficaram piores do que nunca. O homem que mais teve amigos safados e aliados envolvidos da cueca ao pescoço em corrupção e roubalheira, gastando com os cartões corporativos e dentro de todos os tipos de esquemas. O homem que conseguiu inchar o Estado brasileiro e as empresas estatais com tantos e tantos funcionários, tão vagabundos quanto ele, e ainda assim fazê-lo funcionar pior do que antes. O homem que teve uma mulher medíocre, inútil, vulgar e gastadeira, que usava indevidamente e desbragadamente um cartão corporativo, ao qual ela não tinha o direito constitucional, que ia de avião presidencial para São Paulo fazer escova no cabelo e retornar à Brasília. O homem que ajudou seu filho a enriquecer, tornando-o milionário do dia para a noite, sem esforço próprio algum, só às custas de conchavos com empresas interessadas em mamar nas tetas do governo. E depois ainda disse para a nação que esse garoto é um fenômeno e lhe concedeu um passaporte diplomático. O homem que mais viajou inutilmente quando o presidente deste país, comprando um avião caríssimo só para viajar pelo mundo e hospedar-se às custas da nação brasileira, nos mais caros hotéis, tão futilmente, e às custas dos impostos que extorquiu do povo. O homem que aceitou passivamente todas as ações e humilhações contra o Brasil e contra os brasileiros diante da Argentina, Bolívia, Equador e Paraguai. O homem que perdulária e irresponsavelmente, debochando da nossa inteligência, perdoou dívidas de países também corruptos, cujos mandatários são esquerdistas, e enviou dinheiro a título de doação para eles, esquecendo-se que no Brasil também temos miseráveis, carentes de bons hospitais, de escolas decentes, e de um lugar digno para viver. O homem que, por tudo isso e muito mais, um elenco de coisas imorais e absurdas, transformou este país num chiqueiro libertino, e sem futuro para quem não está no seu grande esquema. O homem que transformou o Brasil em abrigo de marginais internacionais, farquiano, etc., negando-se, por exemplo, a extraditar um criminoso vagabundo para um país democrático que o julgou e condenou democraticamente. Esse homem representa o que mais nos envergonha pelo mundo afora. O homem que transformou corruptos e bandidos do passado em aliados de primeira linha. O homem que transformou o Brasil num país de parasitas e vagabundos, com Bolsa Família, com o repasse sem limites de recursos ao MST, o maior latifúndio improdutivo do mundo, e abrigo de bandidos e vagabundos, e que manipulam alguns ingênuos e verdadeiros colonos. Para se justificar a esses novos vagabundos, o homem lhes afirma ser desnecessário estudar, e que para se dar bem nesse país, basta ser vagabundo, safado, esquerdista e esperto. Aliás, nesse caso, o homem fez inverter uma das mais importantes leis da física, que é a lei da atração e repulsão. A atração significa que forças de idênticos sinais se repelem e as de sinais contrários se atraem. Mas esse homem inventou que forças do mesmo sinal se atraem. Por exemplo, ele, o homem, atrai para a sua base políticos como José Sarney, Collor, Renan, que ficaram amiguinhos de seus comparsas, José de Seu, Genuíno, entre outros, e ainda agregaram o apoio de juristas como Lewandowski, Toffoli, etc. É, homem, você é o cara. É o cara de pau mais descarado que o Brasil já conheceu. É o cara que não tem um pingo de vergonha na cara. Não tem escrúpulos. É o cara mais nocivo que tivemos a infelicidade de ter como presidente do Brasil. Mas como diz o velho ditado, não há mal que dure para sempre. Como disse o jornalista Joelmir Betting, o PT de fato é um partido interessante. Começou com presos políticos e vai acabar com políticos presos. Avante Ministério Público e Supremo. E agora eu quero o seu importante comentário aqui no canal youtube.com.br Aproveite e se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.